Se você gosta de ver itens e acessórios de maquiagem diferentes, fica aqui porque nesse vídeo eu vou testar este dispositivo aqui que é basicamente uma esponjinha que vibra para aplicar a base e esse produto veio diretamente da China. Quando a gente começar, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para apoiar e ajudar o meu trabalho. E hoje eu estou aqui com... Na verdade, eu tenho isso aqui há muitos anos. Meu pai trouxe para mim da China, quando ele foi a trabalho, há muitos anos. Eu já usei algumas vezes, inclusive aqui no canal, mas eu nunca falei especificamente desse produto. E esses dias eu estava aqui arrumando minha penteadeira, mexendo e eu reencontrei esse produto que faz muito tempo que eu não uso. E eu falei, nossa, é interessante eu levar para o canal, né? Porque é uma coisa, assim, bem diferente. É um daqueles acessórios que eu considero um pouco inúteis, talvez, né? Porque você consegue exatamente o mesmo resultado se você usar as suas mãos. Mas, querendo ou não, não deixa de ser uma curiosidade, né? Gente, isso aqui é o seguinte, ele é dessa marca que chama Pangal, eu acho que é assim que fala. Eu não vou saber pronunciar, obviamente. E aqui diz que ele é um 3D de microfrequência elétrica para você aplicar... Ele está falando aqui que, na verdade, é para você aplicar pó. Powder não. É, powder é pó. Só que aqui embaixo ele fala que é para você aplicar a base de forma perfeita e com alta eficiência. Basicamente, ele é um device, está aqui na mão da mulher, eu já vou mostrar ele para vocês. Ele é um device que vem com uma esponjinha na ponta e aí você consegue aplicar com essa esponjinha, base ou pó e ele fica vibrando. Então, a vibração dele, né? Seria ali o que te ajudaria a você aplicar melhor a sua base e o seu pó. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui na caixa, mas eu acho que basicamente é isso. Aí ele fala assim, que é uma frequência baixa com micro-vibrações que faz o pó ou a base grudar 100% na sua pele. Então, ele melhora o efeito e a durabilidade da maquiagem e reduz... Sabe quando fica abrindo assim, né? Fica saindo a base ou o pó. Aí ele fala que ele vibra numa frequência de 133 Hz, não sei se isso é muito alto, muito baixo, por segundos, para oferecer uma finalização e um acabamento melhor para a sua maquiagem. Aí ele fala que você consegue com ele aplicar a sua base rapidamente e se livrar também, enquanto isso, de acumulação, né? De pontos que ficam acumulados quando você... Gente, tá difícil porque eu tô lendo em inglês, pensando em português e eu acabei de ter aquela doença, começa com cor, sabe? E a memória, ela tá um pouquinho prejudicada. Então, tá difícil. Então, ele evita que fique a maquiagem acumulada. E aí ele fala, você pode usar com todos os tipos de base. E é basicamente isso. Ele funciona com uma bateriazinha pequenininha, daquelas redondinhas. Deixa eu ver se ele está falando mais uma coisa interessante. Não, aqui. É basicamente isso, gente. Eu vou mostrar agora para vocês... Vou chegar um pouquinho mais perto da câmera e vou mostrar de fato como é que é o produto fora da caixa. Ó, vamos lá. Isso aqui é o produto, tá? Ele vem como se fosse um... Ele tem um anel assim, ó. Não sei se é para você enfiar o dedo aqui e fazer assim ou se é simplesmente para você segurar. Mas ele é basicamente isso aqui. Aqui tem o botão que você aperta para ligar. E aí ele vem com quatro esponjinhas. Essa daqui é a que eu estava usando. Está bem usada, que eu nunca lavei. Precisa lavar, inclusive, vou até trocar agora. Mas é... Deixa eu pegar aqui uma nova para vocês verem. É uma esponjinha. Ela lembra um pouco a textura das Beauty Blenders falsificadas aí, né? E da própria Beauty Blender. Então é bem macio assim, ó. Ela não é... Ela é uma esponjinha bem... Como eu posso falar? Fechadinha assim. Não tem uns buracões grandes, sabe? E ela é bem macia. É bem boa essa esponja, tá? E aí o que você faz? Você pega essa esponja, coloca aqui. Ele tira justamente porque aqui é onde fica a bateria, né? Nesse roxo. Então você consegue tirar a esponja e lavar. E ele vem com essa tampa aqui que tem um espelhinho também, que inclusive eu tentei limpar e ao invés de limpar ele ficou mais sujo. Mas aí você rosqueia aqui e aí a área da esponjinha fica protegida. Você não precisa ficar sujando ela. Vou até passar mais um pano aqui para ver se limpa, limpa mesmo. Mas eu acho que não. E aí você basicamente, quando você aperta aqui, ele começa a vibrar. Vamos lá. Apertar aqui. Não consigo apertar um botão. Não, consegui. Ó. Eu acho que não vai dar para ver se eu trazer aqui perto do meu microfone. Para vocês ouvirem a vibração. Tá? Ele dá uma vibração bem sutil, assim. Faz como se fosse uma cosquinha no rosto. É bem, 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 bem sutil. Vou desligar. Inclusive, eu acabei de trocar a bateria dele porque... 10 anos, sei lá quanto tempo tem isso aqui. E a bateria tinha acabado, mas durou bastante, viu? Porque durou, de fato, aí talvez esses 10 anos. Bom, como eu vou passar a base aqui com vocês... Então, eu vou começar do começo porque eu vou limpar meu rosto. Meu rosto já está limpo, na verdade. Mas como eu lavei ele de manhã e agora já é uma da tarde, eu vou dar uma relimpada. Então, eu estou pegando aqui um algodão. E eu vou usar esse tônico adstringente da Nivea. Que eu uso ele quando eu quero reforçar uma limpeza no rosto. Ou quando eu quero... Já lavei o rosto há muito tempo, né? E vou me maquiar. E eu quero limpar. Então, eu vou passar ele em todo o rosto. A minha sobrancelha também está pedindo socorro. Porque, por causa da doença, faz muito tempo que eu não vou fazer a sobrancelha. A unha está horrorosa. Gente, acabou comigo, viu? Fiquei feia. Por isso, inclusive, que eu estou precisando de uma maquiagem também. Para dar uma levantada no moral aqui. Porque, olha... Vou esperar agora o tônico dar uma secadinha. E aí, eu vou hidratar com sempre. Com o meu queridinho, favorito. Que é o creme restaurador da Senestese. Que eu amo usar antes da maquiagem. Inclusive, eu estou pensando agora. Eu acho que eu vou cortar essa minha unha, viu? Porque quando fica muito grande, assim, começa a dar uma aflição. Isso é uma coisa que... Foi a pandemia que mudou em mim. Porque antes eu usava a unha mais comprida. E aí, com a pandemia, eu comecei a cortar para manter, né? A higiene. E aí, eu acostumei. Eu não consigo mais usar a unha muito comprida. Ela começa a crescer. Já começa a me dar um negócio, assim, para cortar. Eu passo bastante hidratante, como dá para ver. Inclusive, aqui na região dos olhos. Que é onde fica mais ressecado em mim. Na verdade, a minha pele toda está bem judiada. Bem ressecada. Porque esses dias, eu fiz o skincare. Não deixei de fazer. Mas eu fiz, assim, do jeito que dava. Que não foi dos melhores. Me ensina uma reforçada aqui na testa. Porque na minha testa, costuma... A base costuma ficar craquelada. Gente, eu passo qualquer coisa no rosto. E aí, eu venho e pintei a sobrancelha. Essa é uma mania minha. Eu não consigo perder. Ok. Bom, dá para aplicar com qualquer base. Só que... Como a minha... A base que eu uso, normalmente, é da Quirolan. E ela é cremosa. Eu conseguiria pegar. Só que vai ficar meio esquisito para eu pegar dentro do potinho da base da Quirolan. Então, eu vou usar duas bases líquidas que eu tenho aqui. Que nenhuma delas é a minha cor. Uma é essa aqui da Make Up For Ever. Que é uma base matte, velvet. Essa cor aqui é a Não Sei, número 20. E a outra é essa da Clinique Anti-Blemish. Esta base, essa linha dessa base, é maravilhosa para quem tem problema de acne. É cara? É. Mas vale cada centavo. Essa base é realmente muito boa. Porque ela tem tratamento também. Essa aqui é a cor número 4, Fresh Vanilla. Essa aqui é bem mais escura para mim. E essa aqui é bem mais clara. E aí, o que eu faço? Eu misturo as duas. Qual que é a proporção? Gente, é no olho. Eu sou vida louca para misturar a base e dar certo. Eu faço isso, inclusive, nas minhas clientes e sempre dá certo. Acho que, sei lá, talvez seja um dom, um talento. Agora que eu vi, olha o tamanho dessa espinha que está nascendo. Na verdade, aqui. Esse conguio de espinha. Isso aqui também foi a doença que começa com cor que me trouxe. Enfim, eu faço isso aqui, ó. Eu venho aqui direto. Ai, meu Deus. Eu não chacoalhei. E ela veio meio aguada. Peraí. Corta a produção. Mentira, não tem produção nenhuma aqui. Dá uma chacoalhada. Ela, inclusive, essa base da Clinique aqui, que é a Anti-Blemish Solution, que é para acne. Ela tem um cheirinho meio forte, assim, de tratamento mesmo. Então, vamos lá, ó. Coloquei uma gotinha dela. E aí, agora eu venho e coloco uma gotinha da Make Up For Ever, que é a que está mais clara. Eu acho que vou pôr um pouquinho mais dessa aqui da Clinique. Ficou assim, ó. Eu vou ligar aqui meu device. Força. Eu vou marcar os três pontos. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou marcar porque é muito produto. Aí, gente, ó. Ele tá vibrando. Não sei se vai dar para vocês verem. E eu estou passando com movimentos circulares, que é como eu passo, normalmente, qualquer base. Eu acho que eu não devia ter marcado os três pontos porque no final ficou pouca base. Vou ter que pegar um pouquinho mais, mas eu já volto aí nessa questão. Vou espalhar aqui essas aqui que eu já passei. E eu vou passar um pouquinho mais. Desliguei para não gastar a bateria. Vamos lá. Vou dar uma caprichada maior agora. Pronto. Vou marcar três pontos de novo porque veio muito por aqui também. Liguei. E vamos lá. Vocês viram que dá certo, né? A cor da base. Mesmo fazendo no olho. A gente sempre fala, traga a base aqui para o começo da orelha. Principalmente se você for prender o cabelo, costuma ficar enquisita. Ótimo, né? Falar enquanto passa maquiagem. Eu não gosto, quem já assiste os meus vídeos sabe, né? Eu não gosto de pele muito pesada, tá, gente? Então eu estou passando meio que a quantidade que eu passaria se eu fosse passar uma base para sair. Deixa eu pegar o espelho aqui para ver de perto. Aqui no nariz está meio difícil de alcançar. Vou passar aqui no pescoço também. Nossa, essa espinha aqui está doendo tanto. Vou passar um pouquinho mais no nariz. Só que eu estou tentando pegar pouca base. Eu não sei se isso... Eu acho que eu consegui. Meu nariz fica muito vermelho. Eu acho curioso que são duas bases de duas marcas diferentes, né? E a embalagem é meio que quase exatamente a mesma. Olha, terminei. Eu vou vir bem pertinho da câmera para dar para vocês verem. Eu achei que o acabamento ficou assim muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, eu precisaria de mais base, mas eu uso pouca base. E normalmente eu venho corrigir isso depois com o corretivo, tá? Mas assim, gente, o acabamento que esse negócio deixa, eu acho que ficou perfeito. Ficou muito bom. E é uma frescura, assim, né? Como eu falei, precisa disso para se maquiar bem? Não. Mas, de fato, ele faz uma diferença, assim. Eu acho que o acabamento dele fica muito mais bonito do que o acabamento com a esponjinha. Fica melhor do que o acabamento com o pincel. É que o acabamento com o pincel, de fato, ele é um pouco mais difícil de fazer. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a passar base com o pincel. Eu diria que ele fica o equivalente a você passar base com a mão. Que, para mim, aplicar base com a mão é o melhor acabamento. Principalmente para quem está aprendendo a se maquiar. E ele é fácil. Como ele fica vibrando, por exemplo, o pincel, para você não deixar os seus poros marcados, você tem que ficar fazendo movimentos circulares, assim, incansavelmente. Realmente, como ele já vibra, então você não precisa, apesar de eu ter passado um pouco assim, mas se você passar reto aqui, como a esponjinha, né, digamos assim, já está vibrando, então, de fato, facilita a aplicação, não fica acumulado, que são as coisas que estão escritas ali na caixa, não fica acumulado, deixou um efeito muito natural, que é o efeito que eu gosto, e aí só faltaria ver se realmente dura mais, né? A questão de durar mais, eu não acho que está tão relacionada, assim, ao item que você vai aplicar, e sim um pouco mais com a técnica que você vai fazer e ao produto, tá? Mas, assim, realmente, esta é uma daquelas frescurinhas que vale a pena. Eu gostei muito, ficou ótimo. Conta para mim o que você achou, se você usaria um desse. E eu acho, inclusive, que eu vou começar a deixar aqui em cima da minha penteadeira, que eu vou voltar a usar isso, porque eu gostei bastante, viu? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desta curiosidade, desse produto inusitado aqui, inclusive, está me lembrando um pouco uma chupeta agora. Deixa o comentário aqui para mim, não deixa de se inscrever no canal, e até mais. Tchau!